E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ezequiel Souza, sou até o professor de arte aqui no projeto Pré-ENEM 2022. Sou um homem branco, estou usando um tênis All Star vermelho, uma calça jeans, uma camiseta do projeto Pré-ENEM 2022, uso cavanhaque e um óculos com uma armação na cor preta. Estou acompanhado também aqui hoje, da Lucimé e da Suzana, nossas intérpretes, para que possamos juntos fazer esta aula muito importante para facilitar a tua aprovação no ENEM. Então, vem com a gente, partiu passar? Hoje nós vamos falar sobre linguagens da arte contemporânea. Bom, eu vou reforçar contigo aqui a ideia de que tu acompanhe as nossas outras aulas, as aulas que antecederam essa, para que tu possa compreender melhor e estar bem basado para aprovar aí na prova de arte no ENEM. Eu reforço também, gente, que o conteúdo de arte é importante não só para as questões de arte no ENEM, mas também para todas as questões da prova, porque nós falamos de leitura de imagem, nós tratamos aqui, fazemos abordagens de todas as disciplinas, então acompanhar as nossas aulas é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre as linguagens da arte contemporânea. Eu te deixo aqui o meu Instagram, o arroba Ozeque, para que tu possa entrar em contato, fazer alguma contribuição, tirar dúvidas. A gente está à disposição. Bom, só para a gente contextualizar aqui, vamos lá. Vamos falar o que é a arte contemporânea antes de falar sobre as linguagens da arte contemporânea. Bom, a arte contemporânea, gente, ela é um movimento que surge a partir dos anos 50, anos 60. É importante entender que a arte anda junto com a história da humanidade e acompanha, então, esses acontecimentos políticos, sociais, que a gente enxerga o mundo afora. E aí, quando nasce esse movimento chamado arte contemporânea, a arte, ela faz um rompimento à pauta moderna. Em 1960, aproximadamente, tido por, lido por alguns como um movimento pós-modernista. E algumas características, as novas orientações artísticas desse período, apesar de distintas, partilham de um espírito comum. São, cada qual a seu modo, tentativas de dirigir a arte às coisas da vida. Quer dizer, nós temos um período ali pós-segunda guerra mundial, nós temos a chegada da televisão nas casas das pessoas, nós temos um acesso à informação e, com isso, esse boom do consumismo e do capitalismo. E a arte, ela passa, então, a fazer questionamentos sociais, questionamentos políticos e a se aproximar das coisas do cotidiano, das coisas da vida. As obras articulam diferentes linguagens, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. interpretando criticamente o sistema de validação da arte. Aí nós temos aqui duas imagens nesse slide. Vou pedir para a câmera ali acompanhar. A primeira delas é uma colagem. Ela é uma colagem, uma obra do Richard Hamilton. E eu já apresentei ela na nossa aula, que falou sobre contextualizar a arte contemporânea. E ela, é interessante olhar para essas duas imagens e pensar nesta última característica que nós trouxemos nesse slide. Ela rompe com esse sistema comum da arte. Quer dizer, sempre que a gente fala em arte, nós pensamos na pintura, na escultura, no desenho. E a arte contemporânea, ela vem para ultrapassar esses limites clássicos, assim, digamos. Então, a gente começa a ver a colagem, que nós já vimos lá no movimento da Daísta, em 1912, 14. Mas ela volta aqui com uma força, como técnica de expressão artística. Nós começamos a ver também a performance. E essa colagem do Richard Hamilton, ela tem o título O que que torna os lares de hoje tão diferentes e tão atraentes? E se a gente observar essa imagem, de acordo com a nossa primeira aula, que era a leitura de imagem, nós podemos perceber uma casa, um lar, repleto de eletrodomésticos. Nós temos ali um aspirador de pó, nós temos uma televisão, nós temos, lá fora, pela janela, a gente enxerga uma publicidade de cinema, nós temos ali um aparelho de tocar música, nós temos as pessoas também com esse corpo escultural, malhado, porque é esse período, né, da escolha da Miss, da beleza, da... Quer dizer, fala, essa obra, ela fala, ela contextualiza esse momento da história. Ela é uma obra de 1956. Então, ela vem aqui com uma técnica, né, de expressão artística, que é a colagem. E ela vem, então, retratando, trazendo essa narrativa do período em que ela se apresenta. E do outro lado deste slide aqui, nós temos uma obra de um artista que eu gosto muito, que é o Hélio Oitsica, e a obra é chamada Parangolé, onde o Oitsica, ele também desafia, né, esse sistema da arte, porque ele faz uma obra onde tu veste ela. A obra, né, são parangolés, né, são tecidos que tu veste e que trazem neles ali algumas mensagens. E a obra acontece quando ela é vestida, quando ela é utilizada e ela entra em movimento, né. O Oitsica, ele tinha uma relação muito grande com a escola de samba, né, Mangueira, então, também tinha essa relação, assim, com a periferia, com o samba, com o movimento, com a dança, né, e essa obra dele, assim, foi muito marcante aqui para nós, tá. E aí, esse slide, ele está legal, porque nós começamos a falar aqui das linguagens da arte contemporânea e apresentamos duas técnicas, né, de um lado a colagem e do outro a performance. Eu citei aqui para vocês o movimento dadaísta, né, e aí nós estamos falando de arte contemporânea, um movimento a partir dos anos 60, e eu trago para vocês uma obra lá de 1917, né, que é A Fonte do Duchamp. Porque o movimento dadaísta, gente, ele aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial e ele também foi um movimento que ficou marcado por outras linguagens, por outras formas de se expressar na arte. Quer dizer, nós vimos no movimento dadaísta o Headmaid, por exemplo, que era essa apropriação de um objeto, ressignificando ele e fazendo ele virar uma obra de arte, como é o caso da Fonte. E essa obra, ela está nesse slide, está na aula de hoje, porque muitas vezes, quando vocês enxergarem um cartaz falando de arte contemporânea, vocês vão enxergar essa obra. Mas é importante não confundir, né, lembrar que essa é uma obra do período dadaísta, tá. E, assim, para a gente entrar aqui na arte contemporânea, nós falamos de dois movimentos, né, de início. Primeiro, a arte pop. Vamos lá, vamos resgatar tudo que eu disse até aqui. Um momento de explosão do capitalismo, portanto, do consumismo, com isso, aumento das desigualdades sociais, né, publicidade, toda essa coisa acontecendo no mundo, efervescência cultural. Pop art, é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e o estilo da vida americana. O termo, em inglês, significa arte popular, surgiu durante a década de 50, se espalhando durante os anos de 60 e atingindo seu auge em Nova York. Então, a gente percebe essa estética da arte pop, para poder reconhecer que ela também vem com esse estilo de arte digital, né, com essa coisa depixelada. Vou tomar uma aguinha aqui para continuar. Falando sobre arte conceitual. Porque a arte contemporânea, ela inicia, então, nesse período, trazendo essas abordagens, né, essa reflexão sobre aproximar a arte da vida, né, do cotidiano, das pessoas, né, romper com esse lugar chamado galeria, museu, né, esse lugar clássico, assim, da arte, né, essa hegemonia do sistema. Então, a arte conceitual e a arte pop, gente, são esses movimentos que dão início, né, a esse período, a esse estilo do qual nós estamos falando. E a arte conceitual, ela é essa vanguarda artística contemporânea que surge ali em 60, 70 na Europa, e como o próprio nome, né, indica, ela está pautada na questão dos conceitos, da reflexão. Ou seja, o processo de criação, ele interessa muito mais do que o resultado final ou do que a própria estética da obra. Os artistas aqui, eles já fogem, né, dessa coisa do belo, né, do bonitinho, né, de uma estética, né, que tem aqui características do passado. O que nos interessa dentro da produção artística deste período da arte conceitual é o processo, é a reflexão, é aquilo que a arte faz, né, aquilo que ela causa, tanto no espectador quanto também para o artista. Muito bacana esse período. E aí, para falar de arte contemporânea, então, a gente traz aqui algumas linguagens da arte, né, podemos também ler como algumas expressões, algumas possibilidades de expressões. Eu tenho aqui um slide que nos apresenta, vamos lá, o Hélio Oitsica, né, aqui nesse canto, já falei dele para vocês, com os parangolés, né, aqui. Nós temos, e daí o Hélio Oitsica, né, ele traz aqui uma performance, porque quando nós falamos de expressões da arte contemporânea ou linguagens da arte contemporânea, nós estamos falando das várias formas em que a arte pode se manifestar. Fugindo daquele padrão clássico de uma tela pendurada na parede, uma pintura, uma escultura, né, ela ousa, ela tem a performance, ela tem a instalação, a intervenção, ela tem a apropriação, a intervenção em uma imagem, quer dizer, tu se apropria de uma imagem que já existe e faz uma intervenção nela, ela tem a instalação, ela tem a intervenção urbana, aqui embaixo com o cartaz Lambi, nós podemos ver aqui ao lado também outra intervenção urbana e aqui uma técnica muito conhecida e muito bacana, que é o estêncil, tá. Então, nós temos aqui nesse slide alguns exemplos de linguagens da arte contemporânea e com isso, né, a artista Hélida Tesler, no Corredor da Dor, muito bacana, porque ela pede, é uma arte participativa, né, tu interage, tu entra em um corredor, montado com vários elementos, com vários objetos que a artista solicitou para amigos e conhecidos dela que terminasse com a palavra dor, né, então, tu tem ali carregador, secador, né, tu tem vários objetos, aquecedor, que é o ventilador, né, que é o corredor da dor, né, retratando também em um período da artista. Nós temos ao lado aqui também uma obra da Rosana Paulino, né, uma artista muito importante para nós, onde ela faz a apropriação de algumas imagens, né, costurando a boca, ali trazendo essa reflexão sobre o silenciamento, né, de mulheres negras. Nós temos aqui ao lado, nessa intervenção urbana, o Eduardo Stur, né, que ele faz, ele retrata ali a questão da poluição, fazendo garrafas PETs enormes e colocando, né, ao lado ali da marginal. Nós temos, então, o Oitsika, brincando com essa coisa do parangolé, de uma arte em movimento, né, uma arte periférica. Nós temos aqui embaixo o Estêncio, que é muito bacana, gente, porque o Estêncio e o Cartaz Lambi, eles são expressões que nascem como uma arte política, né, ele vai para a rua para ser uma arte rápida, né, para ser, para levar algumas mensagens de protesto, algumas mensagens, ele vai para a rua como essa possibilidade de uma arte rápida. Então, o Estêncio é essa técnica em que tu recorta, ou numa placa de raio-x, ou no próprio papel, né, a tua mensagem, a tua imagem, e com o spray, tu coloca na parede e agita ali o spray, pronto, né, tu tens o teu protesto, a tua imagem, a tua arte expressa ali na parede. Assim como o Cartaz Lambi, lá no poste, né, a gente encontra também em alguns muros, em algumas paredes, que é essa possibilidade de levar uma mensagem para a rua, colar ela rapidinho, né, e poder seguir para o próximo lugar. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre cada uma delas. Primeiro, a performance, né, a performance artística, a gente traz aqui, Rest Energy, de 1980, com a Marina Abramovic. Gente, olha só, foca nessa imagem para vocês observarem o que essa imagem diz. Nós temos aqui uma performance artística. E aí é importante a gente entender que a performance, como a gente mostra no texto aqui desse slide, a performance é uma modalidade artística híbrida, ela pode mesclar diversas linguagens, como teatro, música, artes visuais, ou seja, é o uso do corpo, é o movimento, é o artista presente expressando a sua arte. A Marina Abramovic, ela é uma artista ícone, né, dessa modalidade, da performance artística. aqui é ela e o ex-companheiro dela, né, o Ougli, ele também era um artista performático, e os dois fazem essa performance que durou aproximadamente quatro minutos, onde ela segura o arco, ele a flecha, os dois deixam o corpo cair para trás, e eles retratam, eles trazem aqui essa reflexão sobre a dedicação do casal, a confiança de um no outro, quer dizer, a flecha está apontada para o coração, né, da Marina, qualquer ato ali, né, de escorregar a flecha, de soltar a flecha, é uma entrega, é uma confiança, né, mas é importante que a gente possa entender o que significa performance. Essa daqui é só um exemplo. Nós temos dentro dessa categoria da performance também, gente, o happening, e ele é uma forma de expressão que, de certa forma, apresenta características das artes cênicas, tá, da dança também, porque nesse tipo de obra, quase sempre planejada, incorpora-se algum elemento de espontaneidade ou improvisação. Então, qual é a diferença da performance e do happening, né? O happening, ele acontece de forma mais improvisada, mais espontânea. A performance, ela pode ser dentro de uma galeria, ela é algo encomendado, ela é algo ensaiado, ela é algo... e o happening nem sempre. Um dos exemplos de happening que é mais comum é o flash mob. Eu trago pra vocês aqui o retrato de um vídeo do YouTube, né, de uma... um flash mob que aconteceu em 2011, onde, né, as pessoas iam shopping, deixam uma garrafa no chão, ali um lixo, né, alguns passam desapercebidos, não juntam, até que alguém junta, e aí um grupo de pessoas que já estava organizado pra isso começa a aplaudir, começa a se movimentar. A gente vê muito desses movimentos também na dança, né? Passando aqui pro próximo, nós temos a instalação artística, gente, dois artistas muito legais aqui também. O termo instalação, ele é incorporado no vocabulário das artes visuais na década de 60, e ele tá referindo-se ao ambiente construído em espaços, tá? Então, instalação artística é isso, é aquilo que tu vai lá e instala, né, em um determinado local. Aqui, duas obras. Uma, Desvio para o Vermelho, do Silvio Meirelles, 1967, 1984, né, e aí a gente tem, né, toda essa sala, toda essa casa, todo esse ambiente vermelho e construído aqui no Brasil durante o período da ditadura, quer dizer, tem um simbolismo aqui, né? Pra isso é importante a gente saber o nome da obra, olhar a estética da obra, saber o ano da obra e onde ela acontece. Assim como Retrato de Ross, de um artista, né, que eu gosto muito, que é o Félix Gonçalves Torres, 1991. Retrato de Ross, gente, é uma pilha de bala no canto de uma galeria. Ross é o companheiro do Félix, era o companheiro do Félix Gonçalves. E ele ali, no final dos anos 80, se descobriu o portador do vírus HIV. Era uma época em que se discutia muito, né, a questão do vírus e tinha todo um tabu, todo um preconceito sobre o HIV. Então, o Félix Gonçalves, ele faz essa obra que é um monte de bala, né, o mesmo peso do Ross, ele coloca em bala no canto de uma galeria e ele convida o espectador a retirar uma bala. Quer dizer, o Ross, ele vai perdendo peso, né, porque não se tinha um tratamento ainda para o HIV, né, tinha todo esse tabu, né, da AIDS, da coisa, e ele vai, então, perdendo peso ao longo dos anos e o Félix, ele retrata isso nessa obra, né, ao tempo em que os espectadores vão retirando bala dessa pilha, né, e também, ele, ele também provoca para esse tabu, assim, que existia com relação à questão da AIDS, do sujeito intocável, então, ele chama de retrato de Ross e ele convida a tu a pegar essa bala, a consumir essa bala, né, é muito reflexivo, assim, essas duas obras, essas duas instalações. Intervenção artística, gente, vamos lá, vamos entender intervenção artística como uma prática no espaço urbano, ela é uma intervenção que acontece, né, quer dizer, existe algo posto, tu vai lá e intervém nela, pode ser ambiental ou pública direcionada a interferir em alguma situação, a promover alguma transformação ou reação. Artistas aqui mais conhecidos, né, nós temos os gêmeos, quem já viajou para São Paulo, já viu aí, ou na TV, numa novela, né, esses grandes grafites nos prédios, nós temos o coletivo POR, um coletivo de artista muito legal que faz esse trabalho, outros setores para Brasília, né, para quem não sabe, Brasília é toda setorizada, né, organizada dessa maneira, e aí aqui outros setores para Brasília é uma proposta, né, de setores de encontro, setores mais poéticos para Brasília. E nós temos aqui o Alexandre Orion que faz uma intervenção também questionando a questão da poluição em um túnel em São Paulo. A prefeitura não fazia limpeza desse túnel, que tinha várias foligens ali, o Alexandre vai lá com um pano e com um pano ele desenha nessas foligens algumas caveiras. É muito bacana essa intervenção do Alexandre. E a intervenção, gente, ela também pode acontecer de outras formas. Aqui tem o artista Zé Vicente, que recorta imagens de revista e coloca elas em algum cenário aí do espaço público criando uma nova narrativa, trazendo o espectador para essa atenção. E o Albano Afonso, nessa série Paraíso, ele utiliza imagens da história da arte, perfura elas e ressignifica essas imagens. Então, a intervenção, é importante a gente entender que a intervenção, ela pode ser uma intervenção urbana, ela pode ser uma intervenção em uma imagem e nesse sentido traz para esse conceito uma outra reflexão que é essa possibilidade de apropriação. Aquilo que nós vimos lá no Dadaísmo com o Headmaid, pega um objeto, ressignifica ele, nós também enxergamos aqui na apropriação de uma imagem que já existe, ressignificando ela. Land Art é uma arte que acontece em meio à natureza. Nós temos aqui Spencer Billis, nós temos aqui o Robert Stinson que trazem esse espiral gigante construído no mar, outro ali no meio da natureza. Quer dizer, é essa arte que ela não está dentro de uma galeria, e ela não está e ela pode daqui a pouco vira um vento e se acabar, ela é uma arte efêmera, mas a Land Art é uma modalidade também da arte contemporânea, surge no final da década de 60 e faz parte deste grupo de arte conceitual. Vamos para a nossa questão do Enem, então, reunindo tudo que nós vimos até aqui. Lá no Enem de 2019 caiu uma questão falando de arte contemporânea. Observe essa imagem, dá um foco nessa imagem, vamos observar o que nós temos ali. É um espaço urbano, um grafite, e aí está lá o texto. Fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcadas, antes de tudo, pela vida cotidiana, seus conflitos e suas possibilidades, que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. A manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra um movimento contemporâneo de alternativa A, regulação das relações sociais, B, apropriação dos espaços públicos, C, padronização das culturas urbanas, D, valorização dos formalismos estéticos e revitalização dos patrimônios históricos. Bora lá, galera, resolver essa questão, então. Regulação das relações sociais? Não, a gente não enxerga isso na imagem. Vamos botar a câmera aqui na nossa imagem, na nossa obra, o que nós temos ali. Regulação das relações sociais? Não. Apropriação dos espaços públicos é isso. É sobre isso que fala a arte, a intervenção, essa linguagem da arte contemporânea. Ela se apropria de um espaço que existe e cria ali uma nova narrativa. Assim como a intervenção, assim como a intervenção nas imagens, a intervenção urbana. Falei, lembrei aqui do dadaísmo, do head made, dessa apropriação de um objeto que já existe, ressignificando ele. E aí, seguindo, só para a gente entender aqui na alternativa C, padronização das culturas urbanas, tudo que a arte contemporânea não quer é padronizar. A D, valorização do formalismo estético? Não, a arte contemporânea foge desse formalismo estético. E a E, revitalização dos patrimônios históricos? Também não. Nós não enxergamos nenhuma relação, nenhuma narrativa de patrimônio histórico nessa imagem. Certo, galera? Marca alternativa B, apropriação dos espaços públicos e não tem erro. Deixando com vocês aqui, te liga na dica para aqui aprimorar seus conhecimentos sobre arte contemporânea, um artista, muito bacana aqui, um artista brasileiro, Vicky Muniz, gente. Esse documentário, Lixo Extraordinário, talvez você já tenha assistido na tua escola. Se não assistiu, vale a pena buscar lá no YouTube, um trabalho muito bacana. Outro artista que também ganhou um documentário que chegou na Netflix, Diários de Andy Warhol. Falar de Andy Warhol é falar sobre essa pop art, sobre o início da arte contemporânea, um artista que significa muito para nós. Então, gente, encerramos a nossa aula de hoje, deixei meu contato com vocês, manda uma mensagem lá se tu gostou, se tu não gostou, tira suas dúvidas, bora estudar, tá chegando o dia do Enem, te liga nas nossas aulas e partiu passar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto